Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre e vamos para mais um videozinho de Mortal Kombat nesse canal delicioso aqui, meus amigos, com algumas possíveis pistas aí que a comunidade de Mortal Kombat levantou com base em algumas postagens do Edboom, a gente vai dar uma olhada aqui, eu vou ver junto com vocês e dizer a minha opinião a respeito disso e também a possibilidade de um evento da Netherrealm estar vindo aí para anúncios da empresa. É, meus amigos, algumas coisas intrigantes aí para a gente poder comentar, então já aproveita, deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meus amigos, o que está rolando? A primeira coisa que a gente vai ver aqui, que a gente vai passar para poder comentar um pouquinho a respeito é sobre esse tweet do Edboom aqui relacionado a uma montagem que um rapaz fez e tal, né? Ele comentou aqui que ele tentou fazer uma capa, um box art, um concept do que seria o Mortal Kombat 12, né? Ele colocou aqui Playstation 5, os dois Liu Kangs, tanto o Deus quanto o humano, Mortal Kombat 12 e tudo mais. E o Edboom prontamente retweetou aqui essa imagem dele e comentou, nice, bacana, entendeu? Mas isso parece mais uma capa do Mortal Kombat Shaolin Monks 2. E com base nessa postagem do Edboom aqui, né, meus amigos, muita gente ficou pensativa, com a pulguinha atrás da orelha, tipo assim, pô, por que ele está mencionando aí Mortal Kombat Shaolin Monks 2, alguma coisa do gênero? Será que isso diz respeito a alguma coisa que pode estar vindo no futuro? Cara, pra mim, ele simplesmente fez uma comparação mesmo, justamente porque nós temos aqui dois Liu Kangs diferentes, né, aparecendo na capa. São dois guerreiros Shaolins, né? Obviamente teria que ter um Kung Lao aqui pra gente poder dizer, pô, aí sim realmente pareceria uma capa de Mortal Kombat Shaolin Monks. Mas eu acho que ele fez essa comparação aqui e citou esse jogo especificamente porque nós temos dois Liu Kangs aqui que são dois Shaolins também, entendeu? Eu acho que se a gente fosse imaginar aí uma box art do Mortal Kombat 12, viria aqui no caso um Scorpion da vida, um Sub-Zera e tal, ou até mesmo a junção de mais personagens, assim, clássicos e muito famosos pra poder integrar essa capa. Então acredito que ele fez essa menção aqui ao Shaolin Monks 2 por conta justamente disso, porque tá sendo mostrado aqui dois Liu Kangs, são dois Shaolins e tudo mais. E mano, não é de hoje também que a gente tá querendo muito que esse Shaolin Monks 2 venha, né? Inclusive, pô, Shaolin Monks aí rolando na tela pra vocês é um jogo espetacular. Eu gostaria muito que ele viesse como um presente pra nós fãs aqui dos 30 anos da franquia, que tá acontecendo aí esse ano, a gente sabe muito bem, né? Mês de outubro o jogo completa aí, a franquia, né? Completa seus 30 anos. E eu acho que seria muito legal um remake do Shaolin Monks 1 ou até mesmo um jogo novo aí, protagonizando Liu Kang Deus com o Kung Lao lá, daquela linha temporal que termina no Mortal Kombat 11, que ele encontra o Great Kung Lao, né? Que é o Kung Lao mais antigo e tal. Eu acho que seria uma coisa muito bacana deles fazerem, mas eu acho que eles não vão por esse caminho pelo menos agora, entendeu? Seria foda demais se eles surpreendessem a gente? Isso sem dúvida seria, mas eu acho que não é um caminho que eles vão tomar agora pra poder seguir e tudo mais em comemoração a esses 30 anos, entendeu? Só nos resta aguardar aí mesmo. E teve uma outra coisa que eu preciso mostrar pra vocês, deixa eu só trocar aqui minha tela novamente, que foi esse daqui, meus amigos, ó. O Ed Boon postou essa referência aqui, né? Essa meio que brincadeira, vamos dizer assim, com esse gifzinho do Mortal, do Sub-Zero do Scorpion e tudo, e ele colocou alguns diálogos aqui, né? Eu acho que se vocês lerem, vocês vão entender muito bem, principalmente a galera das antigas aí, de onde ele tá pegando essa referência aqui, entendeu? Aí vamos lá, ó, Sweep the Leg, aí tem um emoticonzinho aqui de assustado, de surpresa e tal, aí o emoticonzinho com raiva, você tem um problema com isso, e ele não sensei, e aí ele termina com o No Mercy. Isso daqui, meus amigos, é uma referência fodástica a Karate Kid, o primeiro filme lá, quando o Kreese manda o Johnny quebrar a perna do Daniel Larusso, mano, pra poder vencer a parada e tal. E aí ele simplesmente fez uma brincadeira, ele pegou esse gif aqui do Sub-Zero do No Man Rasteira no Scorpion, como se ele tivesse dando uma porrada na perna dele mesmo pra ele poder cair e tal, como se estivesse quebrando a perna, e aí ele colocou esses diálogos. Só que a comunidade não deixa essas coisas passar em branco, né, mano? A galera já começou aqui, ó, principalmente esse Muggsy, que é um cara que eu sigo aqui no Twitter, que inclusive traz muita coisa, assim, de informação do Mortal Kombat quando surge e tudo mais, eu gosto de acompanhar o perfil dele, ele sempre traz algumas ideias interessantes também. Ele já levantou a ideia aqui de isto ser algum tipo de dica pra alguma coisa secreta no Mortal Kombat 11, um personagem secreto, alguma coisa do gênero. Pra mim, cara, novamente, isso daqui foi simplesmente uma brincadeira junto com uma referência que o Ed Boon fez pro Karate Kid, entendeu? Ainda mais que o Cobra Kai tá em alta e tal, e o Ed Boon, ele gosta dessas coisas muito antigas, então acho que é por isso que ele trouxe essa referência aqui e fez essa brincadeira, entendeu? Eu não acredito que tenha alguma dica envolvida com base nisso daqui, saca? Mas, vai saber, né, mano, o Ed Boon, ele trabalha de maneiras misteriosas aí. A gente sabe muito bem disso, na época do Mortal Kombat 11, ou até mesmo antes ali, muitas das coisas que ele postava e a gente achava que não era, tipo, é, acho que não tem nada a ver não, e pá, algumas delas, poucas até onde eu me lembro, acabaram sendo reais mesmo, queria dizer alguma coisa de fato. Mas, ultimamente, pelo menos na época ali do Kombat Pack 2, que veio, né, com Raimi, Lena e tal, ele chegou a especificar que eram pistas de coisa que tava vindo e tudo, entendeu? Agora ele tá mais quieto, até porque não tem projeto nenhum anunciado e eu acho que ele não pode dar pistas, assim, descaradamente, como foi do Kombat Pack 2. Mas, eu acredito que isso daqui realmente também não seja alguma dica de algo de luta secreta ou algo do tipo do Mortal Kombat 11 também. Se for, eu vou ficar muito surpreso, muito feliz e eu trago aqui no canal se alguém descobriu alguma coisa pra vocês, beleza? E aí, meus amigos, pra poder finalizar, rolou mais um tweet aqui, que inclusive mandaram pra mim nas redes sociais, aí eu agradeço demais, novamente, pessoal. Vocês estão sempre muito antenados aí e quando rola alguma coisa interessante acerca de Mortal Kombat, vocês sempre marcam a gente, mandam pra gente nas DMs, tanto no Insta quanto no Twitter, então continuem, cara, fazendo isso. Por conta da correria do dia a dia, nem sempre a gente consegue ficar antenado de tudo que tá rolando, entendeu? Mas, mas, rolou esse tweet aqui também, deste cara que é o MF Slayer, como vocês podem ver aqui no perfil dele, ó. Ele é um streamer patrocinado pela console gaming LG e ele simplesmente soltou isso daqui, cara, falando o que a gente pode esperar aí por um anúncio de um Netherrealm Showdown, que seria um evento aí da Netherrealm mesmo, né, especificamente da empresa, pra poder trazer ali novidades acerca dos seus projetos, coisas que estão por vir e tudo mais. Ele até comenta aqui, ó, huge things coming for the scene, ó, coisas grandes estão vindo para a cena, no caso dos fighting games e tal. Pensando nessa ideia de um evento próprio da Netherrealm, sabe? É interessante pra caramba, seria da hora? Sim. Mas eu acho que pra um evento assim, sabe, focado em coisas da Netherrealm, eles teriam que ter bastante conteúdo pra mostrar e não simplesmente um trailer. Tipo assim, eles apresentam um trailer ali pra nós, nesse evento, e aí eles fazem uma mesa redonda com o Ed Boon, a galera da produção, pra poder conversar um pouco mais e dar informações sobre o jogo. Aí sim seria um evento interessante, como acontece com, por exemplo, o Combatcast, que a gente tinha lá no Mortal Kombat 11 e eles apresentavam detalhes dos personagens e tudo. Eles podem realmente acabar fazendo um evento desse porte aqui assim, como o Combatcast era, e chamá-lo de Netherrealm Showdown, igual o cara tá falando, e eles trazerem dessa forma. Eles apresentam trailers e fazem uma mesa redonda ali sobre o jogo especificamente, pra eles darem mais informações, responder perguntas da galera. Eu acho que nesse sentido aí, seria muito válido sim, principalmente pra nós, que estamos aguardando aí um novo jogo da Netherrealm aparecer, pra gente poder fazer aquela cobertura deliciosa. A gente gosta pra caramba de jogo de luta, principalmente aqui no canal. Então assim, como eu acabei de falar, né, se for nesse formato, deles apresentarem um trailer e depois uma mesa redonda, pra poder dar mais informações e apresentar mais coisas além do trailer, aí seria legal mesmo. Eles fazerem um evento da Netherrealm focado nisso daqui, especificamente pra um jogo aí. Mas se for uma parada só de mostrar um trailer e tal, aí eu acredito que seria melhor mesmo eles fecharem a parceria com algum site grande de notícias, como eles já fizeram várias vezes, por exemplo, com a IGN, e aí eles entregam o trailer pra eles lá, e eles soltam exclusivamente. Obviamente, cara, eles vão ganhar uma grana em cima disso, e a IGN vai ganhar muito acesso, porque o trailer vai sair lá primeiro. Então, se for nos moldes de apresentar apenas um trailer, eu acho que seria melhor eles fecharem parceria com algum site. Agora, se eles quiserem trazer realmente mais informações e criar um engajamento ali nas redes sociais da própria Warner e da própria Netherrealm, aí seria foda demais, cara. Eles fazerem um evento aí pra poder apresentar um trailer e depois mais informações sobre esse jogo pra nós. E aí a grande pergunta que fica é, meus amigos, será que vai rolar mesmo um evento específico da Netherrealm, focado aí nesse novo jogo deles, que deve aparecer, eu acredito, que em breve? Eu não acho que eles irão demorar demais, assim, pra poder fazer esse anúncio pra nós. O lançamento eu acredito que deve levar mais um tempinho, mas o anúncio eu acho que não, porque aí eles começam a aquecer a comunidade ali, os fãs da Netherrealm, né, gerando hype aí pra esse novo jogo. Então, deixem aqui embaixo nos comentários, galera, o que vocês pensam a respeito de tudo isso, sobre esses tweets do Edboom, que eu acabei de mostrar pra vocês no início do vídeo, e também sobre essa possibilidade de um evento específico da Netherrealm pra poder apresentar novidades dos seus jogos. Deixa aqui embaixo as suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos, galera. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais e... FUEMOS, meus amigos! FUEMOS FUEMOS